Salve galera, meu nome é Itado do canal Zé Priquita e hoje vamos falar da 10 coisas que você não sabe que o Playstation 5 faz. O Playstation 5 é o console da nova geração da Sony, que além de hardware mais potente, gráficos mais bonitos e jogos exclusivos, também contam com uma série de funções que agregam o sistema. Seus recursos de destaque são opções de uso remoto, microfone embutido, contagem de horas de jogos e outras ferramentas que ajudam a tornar a experiência de uso mais completa. Número 1, dicas para jogos. Uma das grandes novidades do Playstation 5 são as dicas para jogos. Implementada no próximo sistema de console, exclusivo para os sinantes do PS Plus, o conteúdo mostra como passar de fases, chefões e outros momentos complicados do jogo, com vídeos que são sugeridos ao pressionar o botão Home, que no caso é aquele bonão, botãozinho, tá ligado? Caso travem a um ponto específico de algum game ou precise de ajuda para coletar um troféu, acesse a página e reproduza os vídeos, que costumam ser curtos e bastante diretos. É possível conferir o material sem a necessidade de fechar o jogo e deixá-lo posicionado ao lado da tela. Número 2, contagem de horas de jogo. Comum em plataformas como Steam e Epic Games, o contador de horas de jogo é uma função que fazia falta na Playstation e chegou junto ao Playstation 5. Agora, é possível saber quais os títulos mais jogados em sua conta, assim como conferir quantas horas foram necessárias para terminar um game. Função que nem sempre está disponível nos próprios jogos. Basta acessar o seu perfil e ir até a opção Jogos, onde também dá para ver a lista de troféus. Número 3, Shredd Play. Disponível desde o Playstation 4, a função Shredd Play é pouco conhecida e usada pelos jogadores, mas é certamente uma das mais interessantes dos ecossistemas da Sony, presente também no Playstation 5. A ferramenta permite que os jogadores passam um controle para um amigo virtual, fazendo com que eles tenham controle dos games de forma remota, pela internet, né? Note que é importante que os dois usuários tenham boas conexões ou o game terá muito lag. 4, Remote Play no PS4. O Remote Play é ideal para quem possui um console, e não aprimonde acessá-lo de outros cômodos da casa, ou mesmo quando está em outro lugar. Trabalho, escola, viagem. Tendo um Playstation 5, também é possível usar o Playstation 4 para executar os games em serviço de um novo console de forma remota, apenas com uma conexão com a internet. Isso permite que os jogadores que compraram o Playstation 5, e ainda possuem o seu Playstation 4 antigo, possam praticamente duplicar o novo videogame, que pode transmitir todo o seu conteúdo para o Playstation 4, assim como no caso do Shredo e Prey. É necessário uma conexão boa. A função funciona especificamente bem, se ambos os aparelhos estiver conectados à mesma rede. 5, editor de captura de tela. Mais do que salvar vídeos em imagem e resolução 4K, o Playstation 5 agora permite que os jogadores editem seus screenshots em um sistema incluído no próprio aparelho. É possível cortar, girar, ajustar e adicionar textos e elementos aos prints, antes de compartilhá-los com amigos da PSN ou nas redes sociais. 6, interação com o aplicativo. O Playstation 5 é o aplicativo gratuito da Playstation 5, em que os jogadores podem acessar a loja de jogos, lista de amigos, troca de mensagem com usuários da PSN, e muito mais, é claro. Dá até para receber notificações quando você termina de fazer algum download de algum jogo, o que pode ser muito útil para aqueles que não estão próximos dos seus aparelhos. 7, acesse modo de jogo pelo menu console. Os menus do Playstation 5 têm como destaque a sua interação com os jogos. Ao acessar um game, a interface se modifica completamente, oferecendo conteúdo relacionado ao título, como modos de jogo, que levam diretamente para telas diferentes, sem a necessidade de retornar ao menu principal. Acostume-se a abrir o seu centro de controle, que funciona de maneira inteligente, e aprende com os padrões de uso. 8, microfone embutido. Outras boas novidades da Playstation 5 é o seu controle DualSense. Além do formato diferente de sua nova tecnologia de vibração, o joystick também conta com o microfone embutido, que pode ser usado em interação de jogos, como em Astro Prey... 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 Mano, é esse o nome que eu falei. Ou mesmo para conversar via chat com outros usuários da PSN. Caso queira mutar o controle, lembre-se do pequeno botão transparente logo abaixo do home. 9, alerta de spoiler. Spoilers são grandes problemas para fãs de games, com histórias densas e envolvente. Para evitar que o conteúdo do centro de controles termine mostrando cenas ainda inéditas para os jogadores, a Sony disponibiliza um filtro. É só em configurações, dados salvos e configurações de jogos, aplicativos e língua e avisar sobre spoilers de jogo. Número 10, interface personalizável. O menu do Playstation 5 tem diversas opções, que vão de ajuste de controle, áudio, microfone, download, até player de música. Lista de amigos e loja. Abrindo o centro de controle e pressionando options, que é o famoso start, né? Será possível ligar e desligar alguma das opções, para tornar o menu mais clear ou mais completo, de acordo com o gosto dos usuários. E assim terminamos nossa lista com essas informações impressionantes do Playstation 5. E sendo assim, já peço para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para chegar notificações de novos vídeos. E assim agradeço pela sua presença. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri